De novo cê vai começar Com esse papo que não dá pra confiar Se eu te conheço eu já tô vendo Você me comparando usando os meus amigos de exemplo Essa mancha no seu coração não fui eu Essa lágrima que quer descer não fui eu De toda só eu segurei sua mão Eu mereço só a metade então Eu não sou todo mundo Se nunca teve quem cuidou bem do seu coração Sou sua exceção Sou sua exceção Eu não sou todo mundo Se achei rápido você via sua raridade então Sou sua exceção Sou sua exceção Sabe por que ninguém abriu seu coração e me rolou Encaixe Porque só eu que tenho a chave E pra cantar com a gente esse menino que é uma grande exceção Obrigada viu Felipe Araújo Parece a Cine Rodolfo Tamo junto é sucesso Tamo junto Vambora Vai lá Essa mancha no seu coração não fui eu Essa lágrima que quer descer não fui eu De toda só eu segurei sua mão Eu mereço só a metade então Eu não sou todo mundo Se nunca teve quem cuidou bem do seu coração Sou sua exceção Sou sua exceção Eu não sou todo mundo Se achei rápido você via sua raridade então Sou sua exceção Sou sua exceção Sabe por que ninguém abriu seu coração e me rolou em caixe Porque só eu que tenho a chave Felipe Araújo Parece a Cine Rodolfo Coisa linda Obrigada